Música O EPA é esse espaço criativo, fundamental, da pretitude periférica de Salvador para colocar em voga as suas poéticas, para colocar em voga os seus pensamentos artísticos. Essa terceira edição do EPA está sendo muito especial. Não que os outros não fossem, mas a gente está trabalhando com a ancestralidade para a gente repensar o nosso passado, para a gente evidenciar o nosso presente e as nossas perspectivas do futuro. Isso é um exemplo de projetos que dão certo e projetos que envolvem uma base de sociedade. Muitas mulheres negras, uma juventude negra de uma maneira em geral aqui participando do evento, formando e qualificando pessoas e profissionais. O EPA é um ato de aquilombar. Cada vez mais a gente fortalecer essas nossas bases. Vivemos épocas difíceis, sim, mas é nessa época, é nesse momento histórico que a gente se fortalece cada vez mais nos nossos fazeres e nos afetos. Estou aqui no EPA participando pela segunda vez com muito afeto, muito carinho, com muita gratidão por estar compartilhando aqui o trabalho, do pensamento e da pesquisa, estar podendo também ver outros artistas, outros pensadores da arte, do corpo, da dança, da música, da literatura. A gente começa a pensar o EPA a partir desse espetáculo que problematiza tanto o pagode quanto o funk e o arrocha. A gente teve o espetáculo do Zé Viana Júnior, muito importante para a gente, porque ele traz para a cena um babalô de chá. A gente traz o Malê de Balê, que é uma referência muito importante na vida da população de Salvador. E a gente traz também um espetáculo de homenagem ao grande pai de santo que nasceu aqui na Bahia, mas que a maior parte da sua vida de santo, de sacerdócio, foi desenvolvida no Rio de Janeiro, que foi o Joãozinho da Gomeia. Então a gente tem todos esses espetáculos que estão dialogando de alguma forma, Bahia, com outros tipos e vários tipos de ancestralidade. Nessa terceira edição a gente consegue colocar um pouco mais da nossa, principalmente da literatura, que é o berço artístico que eu estou, que eu vim e estou no momento. A gente entende que a escrita, a literatura negra, é uma forma da gente falar da gente, da gente datar, da gente escrever sobre a gente. Então a gente continua fazendo essas ações, principalmente para as crianças, porque a gente entende que essa relação de ancestralidade do passado, o presente, eles hoje como crianças, e o futuro, quem vão ser essas pessoas, né? Eu, Ana Fátima, estou participando pelo segundo ano com a oficina de contos, onde as crianças vão criar a partir do seu dia a dia, do seu momento, da sua perspectiva, as histórias. Então elas podem não só contar algo que de fato acontece, mas inventar os personagens, o final, e isso vai dando aquela importância do que é ser protagonista da sua própria história. Meu nome é Rami Césio, eu estou aqui hoje fazendo a oficina de extensio no EPA. Foi uma experiência muito interessante, trazer essa arte que eu uso como trabalho, como expressão artística nas ruas, para a comunidade aqui, dos Alagados. Foi bem incrível. Abre, eu fecho, cruzo. Abre, fecho, cruzo. Abre, fecho, cruzo. Abre, fecho, cruzo. Eu sou o Eguinho Imperador, represento os Imperadores da Dança, uma das primeiras famílias de passinho do Rio de Janeiro. Eu quero agradecer ao EPA pelo convite. Cara, a aula foi incrível, a energia, a galera se deu para a cultura, fez a aula até o final, puderam criar deles mesmo. Eu estou muito grato, eu estou muito feliz pelo convite que o EPA fez para mim. É um evento que eu acho que tem que acontecer mais vezes, e não só aqui, mas acho que em outros lugares também no Brasil. Seria muito importante, porque eu quando vim, eu aprendi muito mais sobre a cultura aqui que não chega até mim lá. Então, acho que isso é importante a gente continuar fazendo esse evento. Eu gostei muito da oficina, amei a troca, acho de grande importância esse tipo de troca, e gostaria de agradecer ao EPA por viabilizar isso. É muito importante estar ramificando essa ideia do pagode, a mulher negra no pagode baiano, que é o que eu trago como pesquisa, certo? A troca com o Igor. Foi maravilhosa, incrível, a gente super dialogou. EPA! O EPA é um projeto maravilhoso, que deveria ter todos os anos, todos os meses, dias, horas. É isso que a periferia precisa, é isso que o nosso povo negro precisa. Eu nunca participo de batalha de pagode, é a minha primeira vez. Então, para mim é tudo novo, a questão disso é participar de batalha. Então, eu estou caminhando, mas assim eu já vim do pagode, eu amo o pagode. Palminha, palminha, palminha! Calma para vocês que estão aqui na terceira edição do EPA, Encontro Periférico de Arras. Este é o último dia de atividades com a batalha de pagode baiano. Quem está ansioso aqui para a batalha? Quem está ansioso? Iniciando a batalha de pagode do EPA! Encontro Periférico de Arras. Ana. Logo. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Quando a gente fala de afetividade, a gente não tem como não usar a palavra agradecimento ou gratitude. Eu acho que é essa a presença de agradecer as pessoas que estão com a gente, as pessoas que fazem acontecer. O EPA não é só uma direção artística e um diretor de produção. O EPA é muitas pessoas fazendo e trabalhando junto. Então com isso eu estou aqui para pensar que cada ação ela compõe um EPA. E essa cada ação que compõe é o que eu sou grato, é o que eu agradeço aos artistas, aos técnicos, aos apoiadores, principalmente ao público e à sociedade negra periférica brasileira. Meu muito obrigado para todas as pessoas da equipe, do técnico, aos artistas, à direção, à produção, ao iluminador, ao técnico de som, a todos os artistas que estão vindo, apoiando de alguma forma. Meu muito, muito, muito obrigado e que o EPA tenha longa vida aí, quarta, quinta, décima, vigésima, quinquagésima edição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto